Ache creche! Tenho três asportas pra você! Sim! Não me paltei! Como se creche? Vai! Você quer me pensar? Vai! Eu tenho três asportas pra você! Tá sim! Sim! Não me paltei! Não! Você quer me enlouquecer, né? Sim! Ah! Com certeza eu vou pro céu! Talvez! Tô pagando os meus pecados! Aproveite como se creche! Ah, menina! Por que que você não desaparece, hein, chatinha? Sei, tem problema, né? Por que que você não desaparece, hein? Vamos lá no palunho! 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 Já! Ganhei! Ganhei! Caí eu, como? Que que é isso? Não! Não pode estressar os dentes com o meu, não! Cada um é só! Onde é que eu faço? Tá bom! Ô, também! Paraíba! Inca! Paca! Proiei de novo! Não só! Eu falei parafato! Dois da mão e cinco do pé e sete! Você perdeu! Ah, meu senhor! Menina! Você pega no meu pé! Não pega! Tô falando em pé! Dá sua meia! Pra que você tem meu meia? Fura que você tem minha meia de cáescer? Fura que você tem minha meia, fireworks? Fura que eu tenni Aplausos